Situação que gerou bastante repercussão em nosso município se trata de fato ocorrido na avenida Júlia Cis Cavalheiro nesse final de semana, de sexta para sábado em que foi bastante divulgado por meio de vídeos que caíram nas redes sociais em que um grupo volumoso agride um rapaz de 18 anos Então, desse vídeo, o que a gente já pode esclarecer para a população é que a vítima compareceu na data de ontem, nessa segunda-feira pela manhã na delegacia, ela já recebeu a guia para se deslocar até o IML e fazer os autos de lesões Felizmente, apesar da brutalidade que é vista no vídeo aparentemente as lesões não foram graves, não tiveram lesões de maior culto tanto que a própria vítima conseguiu, foi até a UPA por conta, no dia dos fatos, a própria vítima compareceu andando normalmente aqui na delegacia e depois dessa guia para expedição, nós também marcamos com a vítima uma data para ela ser ouvida ajustando também, já que ela tinha alguns compromissos pessoais e profissionais ficou ajustada para a semana que vem para que ela seja ouvida ao mesmo passo, nós estamos com a equipe de investigação tentando identificar os agressores, os suspeitos até mesmo porque há um número considerável de pessoas e de diferentes idades e isso leva em consideração até o procedimento que deve ser adotado se eventualmente houver algum menor de idade o procedimento é diverso daquele estipulado, aquele feito para o maior de idade contamos também com o apoio da população caso alguém tenha alguma notícia saiba quem são esses autores quem são esses suspeitos por favor, ligue na delegacia pode fazer até uma denúncia anônima pelo canal 197 ou pelo número 46 3905 2400 então contamos também com o apoio da população esse caso está sendo aferido e está sendo investigado como todas as situações que são repassadas à polícia civil